Olha, a gente tem que ir pra Jurassic World Ju... Jurassic... World Só se a gente for na BEM A gente tá chegando a Jurassic World A gente tá chegando a Jurassic World Nossa, tem muita casa ali, velho Vai dar merda Pula aí por essa! A gente tá chegando a Jurassic World E aí Se a gente tá chegando a Jurassic World Cheguei Ele veio ainda mesmo E o PEM está aí Tchau, mano Eu já posso ver Eu já posso ver Quem é isso? Tem uma ruiva pelada aqui Sai! Aqui, ó! Tem várias armas Pega aí piranha A gente pode se fazer desse lugar o nosso lar, cara Já pensou em não entrar em conflito com ninguém? Vamos criar uma nova Alexandria Desliga o ventilador Tem que entrar no tiro É eu Porra, um rumpler assistindo o seriado ruim de zumbi que não tem ação Alexandria é o caralho Aqui é Grey's Anatomy, seu puto Mano, a gente tá longe do círculo, velho A gente tá muito longe do círculo Ih, 10 segundos, cara WTF Para de correr Tem como, cara? Vai fora logo Eu tô seguindo o Rumpler porque ele vai na frente Se ele morrer eu saio correndo pro outro lado Deve estar rodando uns 45 É, eu tô 30 É, eu também Mas eu tô desde o círculo Mas esses mapas aqui, cara, foda É uma cilada, Bino Não tem, né Chega aí, você aqui dentro dessa casa Mano, vamos correr, velho A linha tá aqui, ó Corre, velho Corre, corre, galera O choque Nossa, que lag Socorro, eu quero sair daqui Corre, Sandrinho Eu vou morrer Sai daí agora Eu não tenho como sair daqui Tá muito lagado É que ele tá preso dentro da casa Tô preso aqui Começou a tomar choque Tempo a sair, velho Tipo, dá tempo Eu não tenho como sair daqui, cara Corre Corre pra onde? Não tem como eu sair daqui Você pode passar pelo choque É, fica pouco de vida Mas você pode passar Vocês me deixaram, seus viado É, vou tomar choque, sim Porra, vai como é que é Vocês me abandonaram lá na casa, cara Por enquanto tá de boa O que vocês tão fazendo aí atrás do negócio? Tô tentando achar pessoas Oi Não Aqui, ó Abre esse cachote Nossa, eu tô mentindo Cadeu, cadeu, cadeu Ajuda o Hampler Não, não tá caga não, não tá caga não Cadê ele, Hampler? Cadê ele? Não, eu já entendi Eu tô dentro da casa Cuidado aí Covarde Eu tô aqui campeonato Matei Esse cara Nossa, velho Eles começaram a atirar, alagou tudo Eu matei Gente exposto Meu Deus Não dá pra pular isso aqui Vamos nos esconder, amiguinhos Ficaram esperando eles Não dá pra pular isso aqui, mano É, fodeu, velho Corre Vamos, vamos Tem que dar a volta, velho A gente não vai conseguir pular por cima Tem que passar pelo choque Ah, dá pra pular já Dá pra pular, vai, vai, vai Ai Estumei os choques Eu tô vendo o negócio aqui, ó Tô chegando Tinha que ter sido pelas árvores Lá na frente Tô chegando Pera aí WTF? Estou sem absorvente Tá no norte? Sim, norte Quem é norte? Tem... Tô vendo dois aqui Não tô vendo ninguém, velho Tá bem no norte? Tipo, no centro do norte Sim, sim Da onde eu tô olhando Agacha Sandrinhas e operações especiais Vamos dominar essa casinha aqui, ó Não, não Perto da casa Eu tô no ar Deita aí, Ciro Eu tô procurando um lugar pra me camuflar aqui Nossa senhora No nada que ele deitou, tá ligado? Então fica... É aqui que a gente tem que ficar, velho Eles vão vir... Eles tem que vir aqui de qualquer jeito, velho Não sei que você tá dando muita bandeira ali, velho Oi Olá, mano Ah, mano, pode ver Eu tô aqui Cara, se o cara der um tiro de 12, bota nós dois aqui Olha pra um lado, velho Fica olhando pra bunda do outro Tô olhando pra frente, velho Não, por enquanto não tô vendo ninguém O Sok tá vindo Tô tentando... Cobre as costas aí Eu e o Rupy tá olhando pra frente Tô tentando achar alguma coisa aqui Eu tô de night Fica olhando, porra Eles vão ser forçados a vir aqui Eu ainda acho que tem alguém Eu acho que tá vindo um carro ali Na sua direita Esse avião, esse avião é inimigo? Abaixa eu Tô vendo os caras, tô vendo os caras Eles tão ali na sua frente, Rupy Fala a coordenada Norte, bem norte, bem norte Ó, correu lá na frente Cabana lá na frente Atrás, atrás, atrás Eu vou morrer Lá em cima, lá em cima da cabana Tá na cabana mesmo Ah Ah, tomei um sapeca Filhos da mãe Saíru, abre a porta Abre a porta Eu vou morrer Eles tão atrás Mas, eu sei Morri, me acertaram Ah Já era O Hunkia morreu também Fala Carmo Fala, velho Tipo, tem muito que eu falo Tá bom, foi até o final Eu acertei 2x no Carmo Não matou